E aí jovens, aqui é quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo analisando a coleção de uma forma completa, né? Meio que inédita aqui no canal, a gente não fez uma análise tão detalhada assim, de união de aliados da nossa Soilua 9, que infelizmente não é dupla de dois, mas o nome, eu quero dizer, é a nomenclatura dessas outras áreas, que seria um tag team, que para nós vai vir traduzido como aliados, mas com certeza a melhor tradução possível seria consagrados, mas vai ficar para a próxima, né? Bom pessoal, não esqueça de dar uma força para o patrocinador oficial desse canal, a Playground, o link vai estar aqui na descrição para você estar adquirindo aí produtos selados, que no final eu vou falar para você de uma promoção bem da hora que está acontecendo. Queria agradecer aí, que eu fiquei em falta, né, do meu agradecimento no vídeo passado, ao Nicolas, né, que é o responsável aí pela Casa do Carvalho, que é quem faz essas traduções maravilhosas para nós, por isso que a gente está tendo essa cartita aí em português, às vezes tem uma diferença aí no texto real, né, da carta que vai vir em português, mas o efeito normalmente é sempre esse daí, tá? A gente teve uma errata ali, né, na apoiadora da Dana no vídeo passado, mas acho que todo mundo entendeu logo nos comentários, vocês viram que todos é sempre para o lado do oponente, né, nunca só você ali, então ficou ótimo, E hoje nós vamos falar sobre os itens e estádios dessa coleção, beleza? Também não são muitos, a gente vai fazendo o mesmo esquema, colocando notas, falando cartita por cartita, algumas pessoas não gostam que eu falo cartita, mas às vezes eu esqueço, tá? Então, agora, por exemplo, já passou. Então, vamos que vamos! O primeiro item que eu vou mostrar dessa coleção vai ser o Dangerous Drill. Você só pode jogar essa carta se descartar um Pokémon noturno da sua mão. Se você fizer isso, você descarta uma ferramenta Pokémon ou energia especial do seu oponente em jogo, ou descarta uma carta em estádio em jogo, ou seja, ele é o Enhanced Hummer ali, né, o martelo avançado, e ele também vai ser o Field Blower, é os dois juntos. E também tem uma junçãozinha ali, um pouco do Faba, mas o Faba é supporter, né, então ali você tem duas treinadores em um, porém você tem que descartar um Pokémon noturno do seu deck. Isso, obviamente, é exclusivo de decks noturnos, você não vai ficar colocando um Pokémon noturno, o Teth ali, pra você descartar, vai ser um Pokémon que você não esteja usando naquele momento. Pode ser muito viável pra um Zoroark Control, pode ser viável pra um deck de Rupa, e às vezes o cara já tá alocado ali no Rupa da habilidade, né, e aí você deixa ele na frente e tudo mais, o outro Rupa vai ser desnecessário, você já pode descartar ele pra tentar parar o oponente ali, né, descartando uma energia especial e tudo mais. É uma boa carta de controle em si, e ele vai combar mais ainda com o Sr. Zoroark, né, que é o que causa dano ali de acordo, né, interagindo com os Pokémons na sua pilha de descarte. Então ele ali sim vai ser um parceiro diretamente ligado aí com esse Dangerous Drill aí, que também vem nessa próxima coleção. Bom, nós temos aqui também o Electric Charger. Eu dei três estrelas ali pro Dangerous Drill, pro Electric Charger eu vou dar também, porque ele mais ou menos, ele pode ser funcional pro seu deck extremamente rápido do elétrico, entendeu? O Pokémon TCG, ele já teve o seu Monohead comparado com o Magic em si, que era mais ou menos o deck do Volcanion ali, aquele deck fácil, explosivo, chega sempre fazendo o mesmo roteiro, só que é nocauteado do turno. O deck elétrico ele vai tentar fazer isso daí a partir da próxima coleção. E uma coisa que dá o gás pra ele é o Electric Power, que aumenta 30 de dano do ataque do seu Pokémon elétrico. Mas aí você tem o Electric Charger, que você joga duas moedas, e pra cada cara, é meio randômico isso, né, pode dar duas coroas, mas você pode jogar quatro Electric Power e quatro Electric Charger. Cada Electric Charger pode recuperar aí até dois Electric Power. Então, pela média, você poderia jogar aí, se você joga quatro, quatro, você estaria jogando uns oito Eletro Poder aí, Electric Power, na partida. E isso quer dizer que, cara, já é dano pra caramba aí pra você aumentar. 240 de dano só de item, você aumentando. E, obviamente, as cards que vão fazer mais uso disso são os nossos conhecidos Tapococo Promo, que a gente já tinha o Concute Recruit gratuito, Tapococo GX e os novos Zapdos e Tapococo Estrela Prisma. Isso daí tudo a gente vai ver esses bichos mais detalhados no nosso vídeo de Pokémon dessa coleção, tá? Temos aqui o Judge Ristol, o apito do juiz. Cara, essa carta, ela é um must have, entendeu? Ela é muito foda, independente pra decks de controle, pra deck que você simplesmente usa o juiz, não necessariamente o juiz vai virar uma carta, eu acho que, pra draw power, ele vai ser usado mais, inclusive, por conta desse apito, porque é um rolê bem broken. A gente tinha um noo, antigamente, que fazia um efeito parecido com ele, que você tinha habilidade, colocava ele no banco, depois você descartava ele e comprava uma carta. Simplesmente assim, era uma carta que filtrava o seu deck mais rapidamente. E jogava muito em diversos decks diferentes, com temáticas diferentes, estratégias diferentes. O apito do juiz, você escolhe um. Ou você compra uma carta do seu baralho, opa, pronto, é um por um. Comprou ela na mão, você não quer ela, obviamente, mas você quer acelerar o seu combo, quer dar uma certa consistência pro seu combo. Basicamente, é aquele pensamento de você pode ter um deck de 60 cartas, mas você poderia, vamos supor, igual no Magic, The Gathering, que você pode ter um deck com mais de 60 cartas. Por que você usa um deck de 60 cartas? Porque a chance de você comprar as exatas cartas que você quer são menores. Se você jogar com 4 Judges e Whistle, é basicamente você estar jogando com 56 cartas no seu deck. Caiu um Judges na sua mão, você usa ele e compra uma carta. Claro que vão ter alguns revés, como o Garbotoxin, tipo o Trash Valanche, ali na verdade, que vai te dar dano de acordo com os itens, pode ser que tenha alguma coisa que interage com isso. E fora isso, você pode dar uma maior quantidade de Judges ali, se você precisar de cartas pra girar a sua mão. Você pega um juiz da pilha de descarte e coloca na sua mão, você tem um desses dois efeitos. Ou você compra uma carta, ou você pega um juiz e devolve pra sua mão. Lembrando que o juiz tem sido uma das cartas que mais tem destruído algumas estratégias por mudar a mão do oponente. Então isso daí já é legal por si só, né? Essa carta, esse apito é o must have, vai ter que estar na sua bailiche dessa coleção. Compra enquanto ainda é lançamento, depois é uma carta que tem cara que só vai vir nessa coleção, entendeu? Não vai ser reprintada depois. E ela tem uma carinha aí que vai dobrar o seu valor, triplicar o valor depois, né? Pode ser dessas que vão encarecer muito. E ela tem um combo automático com o Magcargo, né? O Magcargo aí que tá aí no formato, você vai pegar uma carta do seu ideia e colocar no topo. Colocou no topo? Usa o apitinho do juiz, compra a carta do topo, enfim, pronto, comprou a carta que você queria, trocou pelo apito do juiz. Então é um combo óbvio e automático aí já com a carta do Magcargo. Muito bom esse apitinho aí. 4 estrelas, porque não é o Professor Skamore. Temos aqui Comunicação Pokémon, que não é o Professor Skamore, mas é uma carta muito boa. Cara, é absurda essa carta. Eu não sei por que eles tiraram essa carta, na minha opinião, do formato por tanto tempo. Ela surgiu ali meio que... A gente tinha o Pokémon Trader lá no B799, ali nas primeiras coleções ali no Core e antes de ir pra segunda geração de Pokémon. Ele fazia isso, trocava um Pokémon por outro Pokémon, mas aí mudaram o nome da carta. Fizeram Pokémon Communication. Pokémon Communication, ela veio na HeartGoldSoulSilver. Nessa época aí que tava bombando o jogo ali do DS, não era nem 3DS ainda. Então ela começou por lá. Depois veio na Black & White de novo e sumiram com essa carta na XY. E sumiram com essa carta até esse momento da sua Ilua 9. Mas não, ela veio aqui na sua Ilua 9, tipo, pra ajudar. Basicamente, você pega um Pokémon da sua mão e troca por um Pokémon do seu deck. Fim. Mais nada. E isso é muito prático. Eu sempre gostei muito mais de Pokémon Communication do que de Ultra Ball, por exemplo. A galera fala que não, Ultra Ball é super necessário, ter no formato, é uma carta Stepple pro jogo, pra sobrevivência do jogo. Na minha opinião, a comunicação Pokémon ela é muito mais vantajosa do que ter Ultra Ball. Se rotacionar a Ultra Ball, mas tiver uma comunicação Pokémon, eu acho fera, entendeu? A gente consegue ter uma troca neutra aí de Pokémon. Muito fácil, muito tranquila. Essa carta é excepcional. 5 estrelas garantidas. Isso daí você tem que ter 4 os decks do competitivo. Ou vão usar 4, ou vão usar uma quantidade generosa aí, viu? Pelo menos 1, 2 é isso aí. Vai ser ótimo, porque ajuda você em diversas situações a ficar mais prático, né? A gente tem ali a Lone Line Tales, que tá acostumado a jogar ali com o combo da Timer Boy e da Harikind. Essa comunicação Pokémon pode te ajudar muito no deck do Jump Pluff ali, né? No deck de... Porque o que que acontece? Às vezes você tá com o Jump Pluff na mão, né? Você tem ali um Roll Peep e um Jump Pluff. Usou a comunicação Pokémon, troca o Jump Pluff pelo Sky Plum, devolve o Jump Pluff pro deck, faz o Sky Plum e ainda usa a habilidade com o Jump Pluff no deck. Você pode corrigir alguns erros aí na sua tática, que no caso do Jump Pluff você tá com o Pokémon errado na mão, devolve ele pro deck. E também no caso, por exemplo, do Lance Estrela Prisma, né? O Lance ali, você quer jogar uma carta mas precisa que ela esteja no deck, mas ela acaba que tá na sua mão, o Pokémon que você quer baixar, você usa a comunicação Pokémon, troca, devolve ele pro deck pra poder usar o Lance Estrela Prisma com mais qualidade. Isso daí, claro, também te ajuda a fazer umas trocas mais garantidas e comprar mais cartas com a Lily e o Professor Elm Lecture. E lembrando que aquela Ultra Ball que a gente dá certas vezes sofrida, né? Pra Lily, você pode dar agora uma comunicação Pokémon pra Lily. Opa, tem um Pokémon aqui que não é tão legal no meu deck, eu preciso dar Lily nesse turno 1 pra garantir aqui o meu Elm, pra garantir a minha Lily, pra garantir a minha Lily, que seja pra suporte que eu preciso. Você pode dar uma comunicação direto aí pra Lily. Essa carta é excepcional, é o melhor item que tá nessa coleção, não é novidade, é um reprint, como eu disse, HeartGoldSoulSilver, Black & White, lá no Base 7, quando ele já chamava Pokémon Trader, mas é uma carta excepcional. Isso aqui também, pode aguardar que vai estar na sua playlist. Fairy Charm Ability. Bom, essa carta, eu considero ela quase como um filler dentro do Pokémon do CG, porque todas elas passaram de uma forma totalmente despercebida. nenhum deck tá absoluto no meta pra você se proteger exclusivamente contra aquele tipo, mas quando a gente não fala de tipo de Pokémon, a gente tá falando ali de uma nomenclatura do Pokémon, que no caso é a Ultra Beast, já passa a ficar um pouco mais interessante. Então, esse é o melhor Fairy Charm, na minha opinião. Você previne danos causados aos seus Pokémon de fada, se essa carta estiver ligada aí, tipo, de ataque de Pokémon GX e X do oponente que possui uma habilidade. Bom, basicamente, aqui você vai poder tipo, parar ali, ali eu coloquei tipo, Buzzhole e Blascephalo mais ou menos ali pra você ter tipo, não é meio que protege deles ali em si, mas são os decks que tem ali de GX do formato atual e meio que ela não te protege de tanta coisa assim, entendeu? Então, tipo, a gente já tem o Sceptile que faz isso de uma forma pra todos os Pokémon de grama e os Pokémon de grama agradecem isso, ajuda bastante contra o deck de Blascephalo em específico, mas não é tão útil assim. Então, mesmo essa sendo o Fairy Charm mais notável que saiu até agora, essa carta ainda continua não sendo muito legal, mas ela pode ser um up aí pros decks de fada se o formato mudar. Como a gente tá vendo ali, nem contra os Pokémon GX mais famosinhos do formato ela vai ter tanta utilidade assim. Duas estrelas por ser o melhor Fairy Charm não ser tão inútil assim, mas acho que vai passar bem longe aí do que você realmente precisa. Agora nós temos as memórias de grama e a memória de água ali do Silvoli GX. Então é uma carta que as pessoas criaram um hype muito grande da versatilidade que o Silvoli GX poderia ter dentro do formato, mas no fim das contas não foi algo tão interessante assim. A memória de grama chega no formato aí pra te ajudar contra o Lycanrock GX, contra o Weylord GX, pode ser que te dê um One Hit KO contra esses Pokémons. E a memória de água eu acho que te ajuda nesse momento do formato apenas contra o Blascephalo GX. tudo bem contra isso você consegue One Hit KO. O grande problema é que por mais que essas cartas sejam tetes favoráveis contra essas cartas que no momento estão no Tier 1, o Silvoli GX propriamente falando não é um Tier 1 e essas cartas não transformam ele no Tier 1. Então já coloquei as duas aí que vem nessa coleção só em Lua 9. Provavelmente mais um bulk aí dessa coleção sim como foi quando veio de água e o elétrico ou de fogo e o elétrico. Essas memórias não vão fazer muita chuvinha aí não, pode descartá-las aí já facilmente. Temos aqui o Metal Googles mais coisinhas itens aí pra Pokémons Metálicos. O Pokémon Metálico agora se a carta estiver ligada ele recebe 30 de dano a menos de ataques do Pokémon do oponente. Ataques e habilidades do seu oponente podem não colocar contadores de dano. É basicamente isso daí ele é um lado defensivo da faixa de escolha entendeu? Tipo assim ele vai fazer contra os Pokémons Metálicos só que ele serve pra todos os tipos. Temos a Dual Blade que eu acho que é uma carta que vocês já viram várias vezes no vídeo anterior e estão se perguntando que carta é essa? É um Pokémon Metálico que vai surgir como um deck Rogue mas um deck Rogue novo. Ela por duas energias em colores ou seja bate com Double ela causa 30 de dano vezes a quantidade de ferramentas em jogo tá? Ambas suas e do seu oponente. Então se você colocar seis cartas ali de ferramenta no seu lado você tá batendo 180 de dano ainda com um monte de coisa aí que tem de vantagens pra Pokémons Metálicos. E você tá dando só um prêmio né contra o seu oponente. A graça é que isso daí tipo né juntando ali né você pode usar ali junto com a panela né dependendo da situação pode ser que seja mais interessante é um parceiro aí pra você porque panela você pode usar quatro Metal Google você pode usar quatro então é uma forma de você colocar todos os seus Pokémons tendo uma certa resistência ali deixando o seu deck uma muralha mesmo metálico. Isso daí automaticamente para o Deciduei por exemplo não vai tomar flechadas. Nós temos aqui o Muscle Pad né tipo uma joelheirinha ali esse negócio meio mais esportivo. Se o Pokémon a qual essa carta estiver ligada possuir quatro de custo de recuo a sua vida máxima ali o seu ponto de saúde o ponto de vida vai subir para 50 sobe 50. Bom eu coloquei aqui exemplos de cartas que tem quatro de custo de recuo no formato temos o Weylord né que algumas pessoas até estavam usando aí com o Muralha 220 de vida ele iria para 270 temos o Estilix esse sim eu acho que vai ser o mais famosinho que a gente vai ver usando isso. A panela ali ele acaba dando um pouco mais de vida para o Estilix do que a própria panela ele iria para 240 acreditem ou não o Magikarp e o Weylord EX ele vai para 350 de vida ainda tem como aumentar a vida desse bicho por incrível que pareça e o Celebivinossaur vai para 320 o que é algo bem interessante. Essa carta é mais ou menos ali né pareada com o Bodybuilding ali né tipo o o Alter de Físico Turismo que aumenta em 40 de vida o Pokémon estágio 1 mas é só para estágio 1 essa não ela não importa estágio tem que ter 4 de custo de recuo e também o Choice Helmet que é a faixa de escolha ao contrário ao invés de causar 30 de dano ele recebe menos 30 de dano mas é contra tais bichos específicos aqui no caso do Muscle Pad não não importa a nomenclatura dele desde que ele tenha 4 de custo de recuo é interessante essa carta eu acho que é totalmente voltada para deck de controle isso daí vai ficar mais que a ser esses decks de Wall estão com um baita upgrade nessa coleção só em Lua 9 aí na minha opinião e aqui a última delas que era uma carta promo japonesa ali não estava listada em várias listas aí de Team Month se você for olhar alguns reviews na internet vocês vão ver que a maioria das pessoas esquecem essa carta do Return Level mas ela é muito muito boa é a promo que está na lista oficial de União de Aliados eu acho que é um dos melhores itens aí da coleção para alguns decks aí que trabalham com pilha de descarte que eu gosto muito deles então nota 3 aí para essa carta você pega uma pilha de descarte do seu oponente e põe no fundo do baralho dele basicamente é o Malamar precisa de energias na pilha de descarte você vai fazer uma conta bom ele já tem as energias necessárias vai dar Malamar Malamar é o Naganadel com Blaséfono já tem as energias necessárias então tipo sabe que ele vai dar a maca de resgate para um pokémon específico você tira aquele pokémon específico a nossa maca de resgate ele para energias básicas o Energy Recycle System então qualquer carta que seja crucial para o seu oponente e esteja muito fácil para ele na pilha de descarte para ele já buscar você dá uma leve dificultada tirando ela da pilha de descarte e mandando para o fundo do deck do seu oponente pode ser que ele compre mas comprar ter essa carta na mão dependendo das estratégias como essas quatro cartas que vocês estão vendo na tela não seja tão útil assim seja muito melhor ter elas na pilha de descarte isso te dá uma canseira ali contra alguns decks eu acho que a mais específica o counter específico dessa carta vai ser exatamente isso que você está vendo na tela Malamar Naganadel a maca de resgate e o sistema ali de reciclagem de energia agora vamos para os estádios nós temos aqui o Lavender Tall uma vez no turno de cada jogador antes de atacar o jogador pode olhar as cartas no mundo do adversário que isso tio Sam só mata um isso em outros card games é gigante dá muito poder mas no Pokémon nem sempre basicamente você pode olhar a mão do seu oponente ali para ver dá-los a mini para necessariamente o que você precisa ou quem sabe ver a mão do oponente para ver se realmente está valendo a pena jogar aquele Team School Grant ou quem sabe usar o Gunshu GX que está esquecido desde a sua Ilua 1 mas tinha essa interação o pessoal até tentou se esforçar fazer isso aí ser um controle interessante ver da mão do seu oponente você pode jogar essas cartas com uma precisão maior que você está vendo na tela mas não é tão útil esse estádio tem coisas mais relevantes então por mais que eu goste muito de Lavender Tall da cidade em si o estádio dela acho que não tem um efeito muito legal você vai ignorar essa carta facilmente agora a Floresta de Veridia esse não esse é foda é um must have mas como ele é muito específico não vai receber uma estrela maior do que 3 mas é uma carta muito boa para os decks que precisam dela vai ser extremamente excepcional uma vez no turno de cada jogador onde atacar o jogador pode descartar uma carta da mão se fizer isso o jogador pode buscar uma energia básica do baralho revelá-la e colocá-la na mão após isso o jogador pode embaralhar o seu próprio baralho então basicamente você descarta uma carta da mão que pode ser até mesmo uma energia e aí você pode buscar uma energia básica do baralho revelar e colocar na mão ou seja você descarta uma energia acelera as energias para o deck de Malamara isso é ótimo para o deck de Naganadel isso é ótimo para o Alolan Exeggator aí não o GX que está até sumido também seria algo bem útil aí para ajudar esses decks mas vão ter vários outros decks que vão surgir que esse estádio vai ajudar a filtrar o deck e acelerar esse lance de energias básicas na pilha de descarte de uma forma bem rápida inclusive os Waterbox ali entendeu que aqui eu não citei no slide mas pode ser que tenha uma certa utilidade aí também viu para dar uma acelerada nos Aquapets e manter a energização do Turbo agora nós vamos para os estádios todos eles vão ser muito must have cara o de Estrela Prisma começar com o Wonder Labyrinth que vai ser o estádio meio que dos pokémons de fada esse estádio é incrível cara os golpes dos pokémons de cada jogador exceto de fada custa um a mais para atacar isso é muito roubado então o Zoroark GX vai ter que ter três energias para bater o Oranguru quer usar o lanche reaproveitar recurso tudo bem vai ter que pagar com uma double então com uma energia incolor não vai poder Buzzhole GX vai querer ruxar para cima de mim com uma energia de luta vai ter que ter duas energias de luta para fazer esse negócio me bater então é muito roubado isso e tipo basicamente você não consegue remover então você consegue deixar tipo ali deck de Grambu ganham força com isso Silvion Alola Lainteo GX e Gardevoir GX todas essas cartas são meio que os principais atacantes de fada nesse momento do formato eu acho que vão continuar sendo não ganhamos atacantes de fada novos muito bons com essa coleção mas esse estádio faz todos esses quatro pokémons sorrirem bastante esse estádio é muito muito foda ele vem dependendo da situação pode ser muito relevante no formato pode acabar mudando a decklist de todos os decks do formato desde que esses decks metálicos estejam jogando esses decks de fada estejam jogando muito porque afinal de contas os decks metálicos vão vir com muita força só um pouquinho mais pra frente então vai ser a temporada das fadas surfarem dependendo da situação até por conta desse estádio só não vai ser muito muito broken porque é uma estrela prisma se isso aí pudesse usar quatro cópias meu amigo ia ser um game changer no formato completo pode ter certeza disso e aqui o Black Market que na minha opinião cinco estrelas total extremamente broken isso daqui sempre que de algum jogador um pokémon noturno com uma energia noturna ligada a ele e foi nocauteada por dano de ataque do oponente ele pega um prêmio a menos e aí enquanto o estádio estiver em campo ele não pode usar em uma carteita apoiador da mão pra prevenir o efeito de cartas selecionadas a mesma coisa pro estádio de fada ele só é removido por outro estádio e tudo mais o efeito é um ataque basicamente você pode usar decks com Rainbow Energy então por exemplo um deck de Rupa de habilidade que não toma dano de GX você está ali no lock por acaso se o cara nocautear o Rupa ele nem prêmio compra porque a Rainbow vai contar com uma energia noturna ligada nele ele é um pokémon noturno pronto compra um prêmio a menos ou seja zero porque ele dá só um prêmio temos ali o Grimer de Alola uma carta que eu acho que vocês vão conhecer um pouquinho mais pra frente mas vem agora no Sol e Lua 2 ele tem ali o Chemical Breath bate 20 de dano e causa se não me engano é 50 mais de dano pra cada condição especial no pokémon ativo do oponente é isso mesmo então essas cartas que deixam duas condições no pokémon ativo você vai poder lhe dar 120 de dano é um atacante não GX dá apenas um prêmio e a Counter Energy também é uma energia que vai valer como energia noturna nesse caso e aí nocautear um pokémon noturno com isso o cara não compra prêmio nenhum então você pode sei lá dar 4 ataques de Grammar de Alola com 4 Counter Energy e o cara vai comprar zero prêmios entendeu vai te nocautear todo o turno sem comprar nada até que ele remove esse estádio e a galera não tem usado a gente tá num formato onde não tem tantos estádios assim outras opções ali é que a gente tem a Unity Energy apelidada ali como a energia sorvete ali pela coloração dela ali e tudo mais então ela vale como energia noturna também tá então colocou ali o pokémon que tiver com ela e tiver com esse estádio vai tá pegando um prêmio a menos desde que ele seja noturno outras utilidades aí de atacantes do Meta sem ser essas mais ou menos Rogue que os tem Slides temos o Yavail e o Zoroark GX tudo isso daí você pode ter um Zoroark GX nocauteado no turno que esse estádio tá em campo porque não especifica GX dando apenas um prêmio pro seu oponente já pensou vai? você jogar com 4 Zoroarks o cara nocautear 4 Zoroarks e comprar apenas 4 prêmios e não terminar a partida? é isso que esse estádio tá te proporcionando então 5 estrelas sem dúvida alguma muito, muito Brokey agora vamos aqui pra sua lista de compras que você vai poder fazer aí no site da Playground o patrocinador oficial do canal muito em breve vai ter a pré-venda das cartas avulsas aí e você já vai poder se reorganizar se você quiser printar essa tela aí pra você guardar depois acho que pode ser útil no momento aí estádio de fada Estrela Prisma o Black Market Prisma são cartas Estrela Prisma você não vai precisar de mais do que uma cópia delas você vai precisar deles e o estádio da Floresta de Veridia acho que 3 cópias dele vão ser bom pra você comunicação Pokémon Apito do Juízo ali e o Muscle Pad 4 cópias sem dúvida alguma Dangerous Reel é bom você guardar porque é uma carta que eu acho que tende a valorizar um pouco então se os decks noturnos forem jogar isso daí é algo que é bom você ter na sua coleção ter no seu fichário pra quando você estiver montando os seus decks e o Fairy Charm ali de Ultra Beaches duas cópiazinhas eu acho que como Teth ali pro seu deck de fada já tá passando de bom porque você vai usar isso apenas contra decks de Ultra Beaches em outras partidas vai ser uma ferramenta totalmente inútil mas eu acho que essa é a Bylish segura desses itens aí de estádio e itens pra você tá comprando tá no momento as cartas avulsas ainda não estão disponíveis no site da Playground mas os produtos selados estão então você já pode fechar ali a sua Booster Box que você quer comprar os seus Triple Packs os seus Boosters avulsos às vezes você gosta eu não sou muito fã mas às vezes você gosta e os decks iniciais dessa coleção que são muito bons então provavelmente se você deixar pra comprar eles de última hora depois do lançamento nem vai ter mais a chance deles se esgotarem é muito alta porque o preço deles vem duas Cintia em cada um a Cintia hoje no mercado tá R$25 e R$50 é mais caro do que esse deck o Charizard não é ruim o Blastoise não é ruim você vai ter um deck inicial por tudo isso daí entendeu com mais outras cartas que vão te ajudar bastante a minha opinião é que você compre dois do Charizard ou dois do Blastoise porque você já faz o set de uma carta ou outra dependendo da que você gostar mais o Charizard mesmo até chegou a vencer um turninho lá no Japão tá com a lista desse Charizard o deck inicial quatro Charizards então é um produto muito bom você comprando isso você pode utilizar o cupom de desconto do Tio Sam que vai te dar 5% no valor oficial desses produtos porém todo mundo que comprar na pré-venda antes do dia 1º de Fevereiro até o dia 1º que é quando é o lançamento você vai ganhar 10% do valor da sua compra em crédito no site da Playground pra sua próxima compra depois de até um mês vai valer esse crédito então isso daí você compra o seu produto selado agora já fica tranquilo já garante o seu por um preço bom com desconto e tudo mais e você vai ganhar 10% desse valor então cara é um desconto muito alto somando os dois é como se fosse 15% de desconto eu te garanto que vai ser a melhor coisa que você vai poder fazer e ainda vai estar ajudando o canal diretamente porque o patrocinador tendo força a gente acaba que continua tendo força pra produzir esse tipo de vídeo pra vocês beleza? então você vai poder já junta agora compra os selados e já guarda aí esse crédito pra você em conta pra você comprar quando saírem as cartas avulsas no site você já vai lá já fecha um set de treinadores já compra alguma dessas cartas aí da buy list que eu mandei pra você já vai ter um desconto maior e quando você for comprar essa próxima compra lembra que você ainda pode usar o cupom TioSan de novo pra 5% de desconto quando você comprar voltar no site da Playground pra comprar as cartas avulsas beleza? bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu volto com o próximo vídeo com Pokémon como são Pokémon pra caramba velho eu não sei se esse vídeo vai ficar com uma hora de duração alguma coisa assim eu vou ver se eu faço parte 1, parte 2 de Pokémon ou se eu faço tudo mas pode ficar tranquilo que eu tô de olho no feedback de vocês agradecer muitão aí que vocês gostaram muito desse vídeo muitos elogios vieram tá? pode ficar tranquilo que eu vou tentar manter isso pras próximas coleções parece que foi algo muito bom pros novatos ficou muito mais fácil de entender e dá muito trabalho mas não tem problema se você reconhecer com seu like se você reconhecer indicando isso pra outra pessoa ou até mesmo fechando uma compra aí com o patrocinador do canal já foi de grande ajuda já ajudou bastante tá? gente espero que vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e brofite dos brothers pra encerrar tamo junto valeu demais woo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho